Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, todo mundo quer o Rafinha. Vamos falar desse caso aí, Barcelona, Arsenal, Tottenham, que já avisou que vai fazer uma proposta, o Chelsea que tá explorando a situação e o valor, né? E aquela coisa, eu acho que todo mundo deve ter feito uma macumba pro Leeds cair pra multa dele cair lá pra baixo, a multa ia ser 25 milhões de euros, caso o Leeds fosse reabaixado, né? Mas isso não aconteceu. Enfim, eu ia fazer um vídeo só sobre o Arsenal, mas como tanta gente tá interessada no Rafinha, vou fazer um vídeo falando de todas as opções que o Rafinha tem, né? Aí o Valorio Simão falou, o Leeds foi bem claro com todos os clubes interessados pelo Rafinha. Ele pode sair, mas eles vão querer pelo menos 65 milhões de libras, que é 75 milhões de euros. O Arsenal, que teve uma proposta rejeitada oficial, Tottenham e o Chelsea e o Barcelona pelo Deco, todos receberam a mesma mensagem. É 65 milhões de libras ou nada pelo Rafinha. Obviamente, se solta esse valor aí pra justamente tentar barganhar via mídia. Então, é aquela coisa. Uma informação só vaza o que alguém quer que ela vaze. Então, se o Fabrício Romano tem um cara que a gente sabe, é praticamente, sei lá, o santo grau das informações internacionais. Se ele falou isso, por que pessoas do Leeds querem essa informação pública? Então, já é justamente a negociação ocorrendo publicamente. E o David já falou que o Arsenal fez a primeira proposta formal pro Leeds pelo Rafinha na última noite. E é realmente muito abaixo da avaliação do Leeds. E foi rejeitada. O interesse ainda continua forte. O processo pode ser longo e difícil. Difícil devido à competição, né? Mas o Arsenal está determinado de contratar um jogador de 25 anos. O Arsenal está aí, determinado a contratar. Mas vai ser um processo longo e difícil pela competição. Competição é... Aí, nessa mesma matéria do All Time, fala que o Barcelona é o destino preferido do Rafinha. Depois vem o Chelsea e depois o Arsenal. E que fala, ó... Que o Tottenham já avisou, ó... O Tottenham falou pro Leeds que eles querem fazer uma proposta pelo Rafinha. Situação do Rafinha, ó... O Arsenal fez uma proposta que foi rejeitada. O Tottenham falou que ia fazer uma proposta. O Barcelona, que já está fechado com o jogador desde fevereiro, aqui fala, ó... Que o Barcelona tem um acordo com... Tem um acordo com o Rafinha desde fevereiro. E nessa época aqui, ó... O Leeds queria 55 milhões de dinheiro em fevereiro, né? E o clube... É... E que o clube precisa ser rápido porque outros times da Premier League estão se juntando na corrida. Incluindo o Arsenal. Aqui foi dia 19, né? Não tinha feito nenhuma proposta ainda. Mas ontem foi feita essa proposta que foi rejeitada. Aí o... O Laporta falou pro Rafinha que o Barcelona ia tentar contratar ele depois que essas... Lavancas financeiras, que aquela injeção de dinheiro fosse aprovada. E foram, né? A gente sabe que foram. O Leeds quer 50 milhões de dinheiro. E o Matheus Alemane, que é o cara que cuida ali das negociações no Barcelona, apenas oferece 40 milhões de euros. O Leeds falou pra galerinha aí que 40, 45 milhões de euros, eles nem abrem conversas. Agora vem a minha opinião. Cara, eu gosto muito do Rafinha. Acho um grande jogador. Mas 65 milhões de libras. 75 milhões de euros. Pegado. Pegado demais, cara. De verdade, é difícil. É difícil você falar assim. Ah, não vale. Porque o cara desse chega e destrói. Compensou. Mas o que ele precisa fazer pra esse valor compensar 15 gols na temporada? 10 assistências? 15 gols e 10 assistências? Se ele fizer mais ou menos os mesmos números que ele faz no Leeds, é o suficiente? É difícil, cara. Eu, particularmente, acho que esse valor aí, se realmente o Leeds bater o pé, que esse é o valor, o Barcelona tá fora da briga. Já tiro daí. O Barcelona tá fora da briga. E eu acho o Tottenham, conhecendo o Paratid, que é um cara que gosta de barganhar muito, também acho bem difícil o Tottenham pagar isso aí nele. Bem, bem, bem difícil. O Arsenal e o Chelsea, uma coisa, né? Dois donos novos. O dono do Arsenal é muito rico, o Kronke, né? Mas ele não é muito... Fazer esses grandes investimentos assim. Vamos ver. O Chelsea tá aí com 200 milhões de libras pra gastar. Pode ser que o... O Tordibilo dê a doida e contrate ele, o Rafinha. Esses dois aí eu não duvido muito não. O Arsenal nem o Chelsea. Agora, 65 milhões de libras. O Barcelona e o Tottenham gastar isso, eu tenho muito pé atrás, cara. Muito, mas é muito pé atrás mesmo. Se realmente é esse valor, pra mim, o Barcelona, principalmente, tá fora da briga. Duvido muito que eles pagaria. É melhor pro Barcelona melhorar a proposta pro Dembélé e manter o Dembélé, ter que dar o braço a torcer da renovação dele, do que pagar isso no Rafinha. De verdade mesmo. Eu prefiro... Eu acho que pra eles vai ser melhor pagar isso, melhorar a proposta pro Dembélé, do que pagar isso no Rafinha. E, cara, não tem condição. É muito, mas muita grana, cara. Eu acho que vai ser difícil, mas vamos ver. Vamos ver quem é que o... Pra onde vai esse circo aí do Rafinha, né? Aquela coisa. Como eu sempre falo, o verão é longo, meus amigos. O verão é longo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.